Lembra até o dia em que meu pai falou Estuda meu filho, pra um dia ser doutor E mesmo com tanta humilhação Eu queria ter a habilitação Pra um dia realizar o sonho E ser chofé de caminhão Pois quero rodar o Brasil inteiro Fazer tudo aquilo que meu pai fazia Ser um bom caminhoneiro